É tu escolha ser um amigo e não senar Eu prefiro senar Onde é que eu vou guardar esse amor? Eu tenho aqui dentro, me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Só amizade, por favor esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando eu te amo Eu te amo Eu te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Só amizade, por favor esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando eu te amo Eu te amo Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando eu te amo Eu te amo Eu te amo Olha a música nova Fala e animada Eu sou o rei dos paredão Alô meu parceiro André Derrugações Derrugando nós Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Hoje eu tô virando Com o meu piscinho Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Se virindo Galerinha de São Paulo Maria de banda É luz que a mão vai ser demor Fora da pega não Eu dance a tampa levantada Mulher dançando o piseiro E eu venho aqui No meio do desmantelo A tampa levantada Mulher dançando o piseiro Eu venho aqui No meio do desmantelo Picanha tá no ponto Cê vê que tá gelada Não tô valendo nada Não tô valendo nada Picanha tá no ponto Cê vê que é bem gelada Não tô valendo nada Não tô valendo nada Eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Eu só tô virando O copo eu disse Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Hoje eu tô virando O copo eu disse Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Hoje eu tô virando O copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu vêm aqui no veio do desmanteiro A tampa levantada, a mulher dançou do piseiro Eu vêm aqui no veio do desmanteiro A picanha tá do ponto e a cerveja derrelada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Picanha tá do ponto e cerveja derrelada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Hoje eu tô em folga, hoje eu tô em folga Ai, bêga, bora, bora Hoje eu tô em folga, hoje eu tô em folga Tô nem aí, hoje eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô virando o copo Fala aí Fabiano e manda música nova, vai amor Corrindo os paredão Divulga nós, onde é a divulgação? DJ Roel, DJ Roel Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida E se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, só tem meu alazão Só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Falou meu parceiro Paulo Sampaio É musicão, hein pai? Essa saiu quentinha É Fabiano e manda Deixa minha vida de lado e nem ligue pra Olha, eu não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear Querendo conclusão Pois saiba que procurar Já sempre a vaquitada foi minha paixão Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida Ou se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, tem meu alazão Só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida Ou se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, tem meu alazão Só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Busca nova, o Fabiano e manda Lupa no sofá O Sassunô Se eu me arrepender, esconder a bebida E eu não troco minha vaquitada por mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear Querendo conclusão Pois saiba que procurar Já sempre a vaquitada foi minha paixão Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida Ou se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida Ou se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida Ou se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone e subir na sua vida Ou se eu me arrepender, esconder a bebida E pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Sucesso novo, Fabiano e Banda Eu sabia! Eu sabia que toda esmoleca e mais um cego desconfia Eu sabia que se queria que eu vencedor de grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram arras Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Porque essa beleza nunca foi de graça Eu trocava seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bug rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bug rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Eu sabia que toda esmoleca e mais um cego desconfia Eu sabia que se queria que eu vencedor de grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais E mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Porque essa beleza nunca foi de graça Eu trocava seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bug rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda, bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bug rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Isso é Fabiano e Manau e Manau É busca nova, é ser de novo Respeita a minha pesadinha Sucesso no Brasil, Fabiano e Manau Tem que respeitar a empresa Ai, toca meu suelo Ai, Fabiano e Manau, eu me sorrei dos parelhão Olha a pancada, olha a batida Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu quarto de milha Com qualquer carrão Tocar a lua, a esmola e também minha cela Usar choque, derrota de recinto sem vivela Mas quando eu penso em vaqueirado e derrubar boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois Olha que a minha vida é assim, eu não quero outro Aperta a lua, entra na pista e faz tiro Capoleiro Manda boi, manda boi E solta o banco, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Se é Fabiano e Manau, o vaqueiro é aprovado Eu disse, manda boi Oh, manda boi Aperta a lua, entra na pista e o cavalo é testado Oh, manda boi Manda boi E avisa que o chefe das vaqueiras chegou Olha, Fabiano e Manau Quando o sucesso Tem que respeitar a empresa O rei dos parelhão é cedro, é busca nova Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu barco de milha por qualquer carro Eu também minha cela Usa choque, pergunta, diz e sinto sempre vela Mas quando eu penso em vaqueirado e derrubar boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois Olha que a minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a lua, entra na pista e faz tiro Capoleiro Oh, manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o boi Que o meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Vaqueiro, Fabiano e Manau Eu disse, manda, manda boi Oh, manda boi Aperta o boi Que o meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Se é Fabiano e Manau Viva, solta o boi Olha a pancada do sucesso O rei dos parelhão é busca nova É cedro Eu disse, acertei Acertei Quando o meu vaqueiro gavião buscou Estourado em todo o Brasil É de gavião Uh Derruga nós no paredão Grupo Zé do Feiro Oh, vida de vaqueiro Se é Fabiano e Manau Fazendo os agradecimentos A meu pai eterno Que é quem me ilumina e me dá sucesso Obrigado, meu Deus Fabiano e Manau A sua inveja não diminui meu talento Suas pedras rogadas não vão me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem E nunca tive medo de me arriscar Se eu caio, me levanto, eu vou seguindo em frente Eu não baixo a cabeça e nem olho pra trás Eu conserto o meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo que fala animal Vai cuidar do que é teu E deixa o que é teu Eu sei cuidar bem Enfrenta o raio, chuva, vento e tempestade Se quer entrar na rua, se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Vida de vaqueiro É a melhor vida do mundo Valeu, Gerdas, aqui Quero que você conhece Fabiano e Manal, viva Obrigado, meu Deus Sucesso no Brasil O seu fale, vai Essa é a música, essa é a mão Não faça da sua cabeça uma caixa de ideia Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumine, que me dá sucesso A Ele fé eu peço pra você também Se você quer saber por que é que eu tô aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Mas eu não conto as vezes que me deram não E eu nunca desisti de ser um sonhador Eu não conto as vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador Vai cuidar do que é teu E deixa o guia meu Que o seu cuida bem De frente, chuva, forte, raio, tempestade Se quer entrar na curva, se molhe também E eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Derruga nóis, derruga nóis Não faça na sua cabeça o que é que é de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumine, que me dá sucesso A Ele fé eu peço pra você também Se você quer saber por que é que eu tô aqui É porque Deus quis e o povo aceitou E eu não conto as vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador E eu não conto as vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador Obrigado meu Deus É um sucesso do Raquel E você vai me animar Ao vivo Eita mãe Que nesse carnaval só resolve um passozinho Olha a música nova do rei dos paredão aí menino Vai, vai Respeita minha pisadinha vagabundo Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho O véio tava mole O véio, ai O véio tava mole O véio tava molinho Tomou o azulzinho Que é pra ficar bem durinho O véio tava mole O véio tava molinho Toma, 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 toma o azulzinho Se não resolver com o azulzinho Resolve mais com nada Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Que é pra ficar bem durinho Olha só ali, o fulano Rapaz, é a única solução agora Vem pro azulzinho, olha a busca nova aí Olha o sucesso do Brasil É família de banda Vem comigo acima aí Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma Oi velho, eu vou, eu vou, oitava, oitava Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Que é pra ficar bem durinho Eu disse o véio tava mole, o véio tava molinho Tomou o azulzinho que é pra ficar bem durinho O véio tava mole, o véio tava molinho Tomou o azulzinho pra ver se resolve Eu disse o véio tava mole, tava molinho Toma o azulzinho que é pra ficar bem durinho O véio tava mole, o véio tava mole Tomou o azulzinho aí ficou bem durinho Aí toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho A cara do Silvão Toma o azulzinho pra ficar bem durinho Aí toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Pra ficar bem durinho Aí resolveu todos os problemas Se um não resolver, tomo logo dois No resto tem que ser com as pernas Toma o azulzinho Fazer o refrãozinho mais safado do Brasil É o que, mãe? É o que, mãe? Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Pra ficar melhor e pra ficar melhor Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma A letra é só isso Toma, toma o azulzinho Toma, toma o azulzinho Fabiano e Banda Assola e Figo Estouro, hein? Olha o azulzinho Olha o azulzinho Esse vem da minha pisadinha Não é o empresário É o cantor Fabiano e Banda Você é mais uma música nova, pai Alô, Galdino e os traduções Tamo junto, hein, pai Busca nova É CD novo, meu irmão Não é o empresário É o cantor Olha quem é que faz sucesso Quem é que dá o show Não é o empresário É o cantor E quem arrasta a multidão Quem é que estourou Não é o empresário É o cantor Quando chega na cidade É uma revolução Na frente do hotel Tem uma multidão Querem foto Querem autógrafos Querem me agarrar E tem a imprensa Querendo entrevistar Isso sem falar Na hora do show Até o empresário Vem pedir alô Quando eu canto As meninas choram Fico emocionada Desculpa, meu amigo Mas diante do cantor O empresário não é nada Quem é que faz sucesso Quem é que dá o show Não é o empresário É o cantor Quem arrasta a multidão Quem é que estourou Não é o empresário É o cantor Quem é que faz sucesso Quem é que dá o show Não é o empresário É o cantor Que arrasta a multidão Quem é que estourou Não é o empresário Já falei É o cantor Fabiano Ibanda Seu doidinho Segura nós Que eu quero ver Alô LLN Grandes É bem doce Alô Leme Alô Maconde Bora meus parceiros Agora cê já sabe né Fabiano Ibanda Quem é que faz sucesso Quem é que dá o show Não é o empresário É o cantor E quem arrasta a multidão E quem é que estourou Não é o empresário É o cantor Quando chega na cidade É uma revolução Na frente do hotel Tem uma multidão Querem foto Querem autógrafos Querem me agarrar E tem a imprensa Querendo entrevistar Isso sem falar Na hora do show Até o empresário Vem pedir alô Quando eu canto As meninas choram Fica emocionada Desculpe meu amigo Mas diante do cantor O empresário não é nada Quem é que faz sucesso Quem é que dá o show Não é o empresário É o cantor Quem é que arrasta a multidão E quem é que estourou Não é o empresário É o cantor Quem é que faz sucesso Quem é que dá o show Não é o empresário É o cantor Quem arrasta a multidão Quem é que estourou Não é o empresário É o cantor Isso é música nova É do Fabiano e Vanda CD Globo Segura nós Que eu quero ver Mais uma Pra galera que curte o Fabiano e Vanda É o cantor